E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja convido a mais uma videoaula da série quadral X6 e X7 do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar ensinando uma forma bem legal de deixar seu desenho mais profissional. Essa forma eu vou estar aplicando na ferramenta Ellipse, que é como fazer bordas boleadas em objetos, criando bordas boleadas em objetos. Então vamos iniciar, primeiramente você vai selecionar a ferramenta Ellipse, e segurando Ctrl e Shift você vai desenhar uma elipse perfeita, saindo do centro. Vamos colorir aqui de uma cor para poder diferenciar uma elipse das outras. Vamos fazer uma segunda elipse pequena e vamos colori-la com uma cor. Ok? E aqui você vai selecionar a pequena e apertar Ctrl mais, e arrastar aqui de preferência para baixo. A partir daqui você vai clicar na ferramenta mistura, que vai estar aqui nessa guiazinha aqui. Você vai clicar em misturar, se o seu é o X6, a ferramenta já vai estar disponibilizada aqui, não precisa você clicar e segurar. Então selecionando seu objeto aqui, vamos arrastar aqui até o outro. E aqui nós vamos clicar aqui nessa setinha aqui ó, tá? Aqui no X7, se o seu é o X6 a ferramenta vai estar mais ou menos por aqui. Então vamos clicar aqui em propriedades do caminho, em novo caminho e clicar aqui na nossa elipse para o efeito se adicionar aqui na nossa elipse, na borda da nossa elipse. Vamos selecionar aqui o efeito misturar, tá? E vamos clicar aqui em misturar em todo o caminho. Pronto, já misturou aqui e o próximo passo depois é só soldar. Mas também você pode estar alterando o tanto de elipses aqui nessa setinha aqui, se você quer cinquenta, quer vinte, quer trinta, você pode estar alterando aqui ó, para mais, ok? Ó, você pode estar deixando aqui mais legal, vou deixar aqui em vinte e dois, tá? Selecionando o efeito, o efeito misturar, você simplesmente vai apertar Ctrl K para poder transformar eles em objetos individuais. E quando você fizer isso, basta clicar na ferramenta soldar, que ela já vai soldar aqui todos os objetos e fazer este efeito bem legal que o Corel aí disponibiliza para nós fazermos. Ok? Você pode estar aplicando mais efeitos aí em cima dessa elipse, ok? É, então é isso pessoal, obrigado por assistir a essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clique por favor, clique em gostei, comente aí se você tem alguma dúvida, entre no nosso blog lá, pergunte alguma coisa, tá? É, curta nossa página no Facebook, se inscreva para ajudar o canal e até a próxima videoaula da série Quadral X6 e X7 do canal Tutor Wheels Channel. Valeu pessoal, até a próxima, fui! E aí Obrigado.